Andando aqui, acabei de cortar o cabelo Vamos aproveitar que eu vou ali no trabalho da Carol Dar uma andada, vamos bater um papinho aqui no caminho Depois da vinheta a gente vai falar sobre uma coisa bem interessante O peso da experiência aqui em Portugal Vamos embora Esse parquezinho aqui é muito bonito, olha só Que legal Esse aqui é o cemitério, vocês já devem saber A gente já passou por aqui Cemitério Aqui a gente está naquela rua atrás da minha casa Tem uma creche de jardim de infância aqui Tem uma escola secundária aqui logo do lado Na verdade uma escola primária e uma escola secundária Essa região aqui tem muitas escolas, é muito legal Estava comentando com o Carol que Se a senhoria, a dona do apartamento, nós quisesse vender aquele apartamento Para a gente, a gente compraria Porque a localização é muito boa Só para vocês terem ideia Tem uma creche aqui Tem uma escola primária aqui E uma escola secundária logo do lado Que dá para outra rua, né? É muito legal Muito legal Mas vamos ao papo Sim pessoal, basicamente o que eu queria falar com vocês hoje É uma coisa interessante que é O fato da experiência Do tempo de experiência que a gente já tem aqui em Portugal E faz com que Com que nesses quatro anos de tanto observar várias histórias e várias situações A gente consegue ter Um panorama interessante sobre Sobre quais os segredos, né? Quais os caminhos Interessantes para uma pessoa dar certo por aqui E a verdade é que Uma coisa que a gente pode Pode meio que afirmar É que realmente não existe Não existe uma receita, sabe? A imigrar, pessoal Mudar de país Não é receita de bolo A gente sempre deixa claro Que não é receita de bolo Cada imigrante tem sua história Cada imigrante tem sua realidade Nesses anos que a gente já mora aqui Quatro anos que a gente vai fazer Vamos fazer Agora em fevereiro de 2021 A gente já teve contato com centenas de histórias diferentes Pessoas que saíram do Brasil e vieram pra cá Em contextos diferentes Tiveram pessoas que pesquisaram muito E deram certo Também tiveram pessoas que pesquisaram muito E não conseguiram Deram errado Desistiram por algum motivo Por outro lado Existem também Aquelas pessoas que de repente Decidiram vir pra Portugal De uma hora pra outra Não pesquisaram nada Vieram com pouco dinheiro E de repente as pessoas deram certo Porque Na consciência delas Elas sabiam que elas tinham pouco dinheiro E que elas tinham pouca margem de erro Elas fizeram com que Compensaram a falta de dinheiro Ou a falta de planejamento Com vontade Esse é um cálculo Que não sei se você percebe muito Mas Muitas vezes dinheiro A gente já fez vídeo aqui falando sobre isso Dinheiro não quer dizer tudo Você trazer rios de dinheiro pra cá Não é certeza de sucesso Não é certeza que você vai ter sucesso No seu planejamento No seu objetivo Então assim A falta de dinheiro Fez com que a pessoa Desenvolvesse Um pensamento de Não, eu preciso ter Muita força de vontade Preciso ter muito psicológico Preciso correr atrás E basicamente Foi isso que algumas pessoas fizeram E acabaram dando certo Aí você me fala Poxa, só quem tem dinheiro que dá certo Não Mas lógico que Todo planejamento é bom Quanto mais dinheiro você trazer Pra se resguardar É muito bom Principalmente agora Quando passar essa situação da pandemia Que a gente sabe que muita gente vai querer Vai vir pra Portugal Tá se planejando pra vir Então É necessário um planejamento Vou mostrar pra vocês O que é a escola Olha a escola secundária Essa aqui é a escola secundária Ela é enorme essa escola Tem uma quadra ali Coberta E ali na frente Tem uma quadra que é Descoberta Os adolescentes todos ali jogando Essa escola é muito grande E é como eu tava falando A questão de dar certo Aqui em Portugal Não é a receita de bolo A gente conhece Histórias dos dois lados Pessoas que se prepararam muito bem E pessoas que se prepararam pouco Pouco, sabe Mas elas acabaram compensando Pela força de vontade Eu já comentei em alguns vídeos também O fato de que Trazer muito dinheiro Meio que te deixa Uma falsa segurança Segurança de que o dinheiro Vai te salvar No momento de aperto E a verdade é que Gente A cotação do jeito que tá O euro sempre teve Teve muito alto O dinheiro não dura pra sempre Muitas vezes Você vai ter que aplicar ali Um sistema Um controle Pra que você não fique sem nada E acabe ficando rendido A verdade é que O dinheiro De certa forma Muitas vezes Ele pode ser Lógico O dinheiro sempre ajuda Mas ele pode Te deixar um pouco mais Propício A confiar demais No dinheiro E acabar agindo de menos Ah, beleza Que eu não consegui emprego Na primeira semana Mas pelo menos Eu tenho grana Pra mais um mês Ou dois meses Ou dois meses Ou três meses Ah, beleza Não Essa semana não deu Vou dar descansada Vou dar uma passeada Tô com grana ainda Tipo, você vai confiando no dinheiro Confiando no dinheiro Até chegar ao ponto Que o dinheiro Já não é mais suficiente O dinheiro já não dura Então assim Como eu falei Lógico que A gente sempre fala Quanto mais Quanto melhor preparado Você vier É melhor Quanto mais dinheiro Você trouxer É melhor Todo planejamento É muito bom Mas você tem que aplicar As coisas Você tem que ser aplicadas Aqui E a gente já viu Muitas histórias E o que prova Essa diversidade De pessoas que deram certo Pessoas que deram errado De que não existe receita de bolo Não tem como eu chegar aqui Pra você e falar Ah Traga 5 mil euros Que você vai conseguir dar certo Traga 10 mil euros Que você vai conseguir dar certo Eu já vi gente chegando aqui Com 20 mil euros E dá errado 20 mil euros A pessoa chega em Portugal Com 20 mil euros Que é um valor Que te dá uma certa segurança aí Eu acredito aí Que pelo menos Por um ano Você consegue com 20 mil euros Aí você consegue ficar um ano Sem trabalhar aqui Sabe Talvez até mais Pra eu e Carol A gente ficaria uns 2 anos Sem trabalhar com 20 mil euros Mas assim Te dá uma condição E a pessoa Meio que não Sabe Faltou esforço Sei lá O que faltou pra ela Tinha muito dinheiro Confiou demais no dinheiro E acabou dando errado Então assim As pessoas que de repente Tentam te passar uma receita Ah que faz isso Que vai dar certo Nada exato Gente Nada exato A gente sempre está batendo na tecla Aproveita o tempo que vocês têm livre aí Pra poder pesquisar Pra poder melhorar o planejamento de vocês Todos os dias Nós temos vídeos aqui no canal Falando sobre alguma coisa importante Ensinando alguma lição importante Mostrando algum detalhe importante Que vai fazer com que seu planejamento Esteja mais fortalecido E a verdade A verdade é essa A gente faz questão de Mostrar pra vocês Coisas relevantes Que vão fazer diferença Pro planejamento de vocês E vocês têm que colocar em prática Saber que Não existe receita de bolo Não há receita pronta Tem que estar preparado também Para as conquistas E para as derrotas É muito importante isso Aqui em Portugal Uma coisa que eu e Carol A gente sempre fez Foi sempre comemorar As nossas pequenas vitórias Por mais pequeno que fosse Sempre que a gente conquistaria Conquistar alguma coisa Conquistamos um documento Conquistamos de repente Alguma outra coisa A gente sempre fazia o possível Pra comemorar Porque Por mais pequeno que for Conquista Ela vai ajudar A sobrepor As muitas derrotas Que você vai acabar tendo Porque a vida de imigrante É isso É de derrotas e vitórias E muitas vezes Muitas pequenas derrotas Em sequência Vai abalando o seu psicológico Vai fazendo com que você fique Enfraquecido psicologicamente E aí tudo relacionado A desistir Fica mais palpável Fica mais saboroso Aos seus olhos E aí quando As pequenas derrotas Vão ultrapassando Vão sobrepondo As suas vitórias Aí é que o seu planejamento Corre muito risco Então assim Se prepare psicologicamente Se prepare no seu planejamento Se prepare financeiramente Pesquisa A internet está aí Não seja preguiçoso Sabe? Porque Preguiçoso Pra ter sucesso Fora do Brasil É praticamente impossível Tá? Se você não tirar Não arregaçar as mangas E não correr atrás As coisas Elas não tendem a acontecer Então assim É mesmo Se planejar o máximo Que você puder Porque as coisas Não vão estar fáceis Depois que Acabar tudo isso Vai estar muito complicado A gente não sabe Que país Que Portugal Que vai existir Depois de toda Essa pandemia De toda Essa confusão Então Aquele planejamento Que era bem feito Tem que ser muito Bem feito Pra dar certo Tudo tem que ser Muito bem feito Pra dar certo Tem que estar Muito ligado Então A dica de hoje Era essa Pra você ficar ligado Se planeja Tiver alguma dúvida Deixe nos comentários Aqui que a gente Vai responder Procura a gente Lá no Instagram A gente sempre faz Conteúdo interessante Pra enriquecer Seu planejamento Lá Conta com o casal Busca pé Que as coisas Daqui a pouco Melhoram E você tem que Estar preparado Você está preparado? Tem certeza? Pesquisa um pouco mais Tá bem? Basicamente O vídeo de hoje Era esse Estou indo aqui No trabalho da Carol Tomou um café O vídeo de hoje Era esse Queria bater um papinho Com vocês aqui Rápido E a gente se vê Amanhã No próximo vídeo Do casal Busca pé Tá? Grande abraço Galera Bom planejamento Pra vocês Aproveita o verão Porque aqui Tá muito frio Tô todo empacotado Agora eu tô careca Cortei o cabelo Tô sentindo mais frio ainda Ou seja Aproveita o verãozão No Brasil Que aí tá bom demais Aqui tá frio Até a gota Eu mostrei ontem Um vídeo Mostrando um pouco Como é que nossos carros Ficam de manhã Todo cheio de crosta de gelo Tá bem complicado A situação aqui Tá bem complicada Então aproveita o verãozinho Que daqui a pouco Vocês vão ter que Passar frio Aqui com a gente também Se Deus quiser Vocês vão estar aqui Daqui a algum tempo Passando frio Com a gente aqui na Europa Sucesso pra todo mundo Garra força E amanhã a gente tá de volta Com mais um vídeo Aqui no canal Do Casal Busca pé Valeu galera Tchau